Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje, dando sequência a esse final de semana, pessoal, de vídeos mais táticos, né, pra você tático, olhar pra preço menos pra fundamento nesse específico momento, só por causa da temporada de resultados que está por vir em boa parte das empresas. Acho que o último vídeo que eu fiz completo, né, ali com todos os fundamentos atualizados, foi da Neo Energia. Então deixo nos cards aqui pra vocês aproveitarem o vídeo da Neo Energia, foi feito pós-resultado, tá? Mas esse final de semana, pessoal, a começar de sexta-feira ontem, dia 28, que eu postei Vale e Petro, tá? Esse final de semana e começo de maio eu devo prestar mais atenção, dar mais foco a comportamento, a preço. Olha, se o resultado de maio vier ruim, esse é o preço. Bom, esse é o preço. Aí depois os resultados, eu atualizo vocês e aí sim, pra quem é novo no canal, a dinâmica aqui do Clube dos Dividendos, até passando por aquela página mais clássica aqui, tá? Dinâmica é cenário macro, a narrativa desse cenário macro, fundamento, valuation e aí análise técnica. Então esses são os pilares dos vídeos aqui que eu tento trazer pra vocês, tudo opinião, né, nada verdade, tudo eu dizendo aqui o que eu acho, tá? Essa semana específica, pra você que é novo, né, e não gosta de gráfico, por exemplo, aqui no canal, tenha um pouquinho de paciência, porque eu, assim que começar a sair os resultados, ter ali as apresentações institucionais ou release, IFR, etc., eu começo a postar os vídeos mais focados em fundamentos, tá? Com fundamento também, não só análise técnica e cenário macro, mais ou menos, como eu comento aqui. Certo, pessoal? Então tenha um pouquinho de paciência, tá? Falando pra vocês as principais pautas do vídeo de hoje. Como a Unipar é meio, vamos dizer assim, não muitas pessoas conhecem, né? Então vou colocar aqui o que ela faz pra ganhar dinheiro, o tamanho da Unipar, a gente vai comentar sobre o seu filme, sobre os resultados, vamos fazer continha aqui pra dividendos, tá? Pra gente tentar estipular em um preço teto e também ancorar a expectativa em relação a dividendos. A Unipar que eu tô posicionado na carteira de Position Trading lá da CDI, que é parceira aqui do canal, uma research, que eu vou fazer merchan também durante o vídeo. Esse mês aqui vai ter nova compra lá no dia 10 e vai ter vídeo mensal logo, logo. Composição acionária, só pra falar pra vocês aonde que eu roubei aqui as ações totais, pra gente calcular esse tal dividendo. Governança da Unipar é chata, então tem ação 3, ação 4, ação 5. A gente vai falar sobre aqui a Unipar em termos de valuation, não sobre a Petrobras, mas sobre a Unipar, a gente vai falar também sobre os dividendos líquidos do ano passado e retrasado. Então eu acho que é importante, tá? Depois a gente vai pro preço justo de graham, olhar também, vou fazer aqui o merchan da CDI pra vocês, acho que é interessante, tá? É um parceiro do canal que eu sou cliente, então todos os parceiros, acho que todos os parceiros que eu falo pra vocês, pessoal, eu sou cliente também, acho que o mais recente, que eu ainda não sou cliente, é o pessoal da Ágora, que eles abriram lá a possibilidade de você investir via TradingView, não só analisar. Então logo, logo também vou virar cliente e aí eu começo a divulgar mais pra vocês. Mas a CDI, eu sou cliente de uma carteira que chama Clube dos Dividendos, tá? Carteira lá na CDI. E se vocês, por exemplo, utilizaram esse QR Code ou o link na descrição do vídeo, vocês abrem conta lá e assinam uma única assinatura com desconto, tem acesso a todas as carteiras, não só a que eu tô seguindo, que é a Clube dos Dividendos, tá? Que o objetivo dessa carteira que eu tô seguindo, pessoal, é bater o IDIV ou o DIV11 lá em dezembro. Nós abrimos ela em janeiro, tá certo? Dia 31. E eu posto vídeos mensais, como tá escrito aqui no merchan, né? Vídeo mensal comigo, né? Eu mesmo falando pra vocês das minhas compras. Então vocês vão lá pro meu home broker, eu comprando e também cadastrando as ordens limitadas, tá? As ações que compõem essa carteira são o JBS, Unipar, Clabin, Itaúsa e Taesa. Então são cinco ações aí que a gente vai tentar bater o DIVO lá em dezembro. O objetivo é ganhar dinheiro com os dividendos e ganhar também na valorização, tá? Então a gente quer ganhar nessa dupla mão aí pra tentar bater o CDI, que tá em 13.75 e também o DIVO. Legal, pessoal? Feito o merchan, a gente pula aqui pra parte final do vídeo, que é a análise técnica da Unipar com gráfico ajustado, pós data X dos dividendos de R$1,90. Legal, pessoal? Então eu passo pra vocês aqui o disclaimer. Já convidei a todos aqui a se inscreverem no canal. Gostem de dividendos, ações, cenário macroeconômico, inflação, commodities, juros, câmbio, tá? Tudo isso a gente trata aqui, mas dividendos é lógico, tá certo? Então considere se inscrever, dois vídeos por dia pelo menos. Ative as notificações pra receber o aviso desses vídeos. Bom, vou sair da telinha aqui, pessoal, só pra mostrar pra quem é novo e não conhece. A Unipar basicamente vende três produtos, tá? Cloro, soda cáustica e PVC. Então a Unipar não é um potencial investimento, é uma realidade. Você tá investindo numa indústria que tem, por exemplo, como um dos produtos que vende, cloro. E quem que é um dos principais clientes aqui? Pessoal do saneamento básico, tá? Então uma Sabesp, uma Copasa, uma Sanepar é cliente aqui da Unipar. 50% das vendas da Unipar hoje vão pro tratamento de água. Outro grande mercado é petroquímica e produtos de limpeza. Além da indústria alimentícia, que pega o cloro, pega também a parte de soda cáustica, limpeza. Indústria alimentícia aqui é um dos grandes players, ou maior player, tá? Ou melhor, o maior cliente, tá? E PVC, por último, que é a linha de negócio, linha de produto da Unipar, que é mais volátil. Por quê? Porque a construção civil é o principal cliente, e aqui é a volatilidade na veia, tá? Porque é um setor muito cíclico, beleza, pessoal? Então, apesar do cloro ser negociado e ter preço flutuante, soda e PVC também, a Unipar tem clientes estáveis. O preço pelo qual ela consegue de barganha com esses clientes é que a torna cíclica. Que quando a gente olha pro resultado da companhia e vê, por exemplo, 2022, cai 40% em relação a 2021, tá? Então, aqui, a gente olha uma margem de 32%, cai pra 18%, certo? Então, é uma empresa que é difícil ser investidor de longo prazo. Governança também não ajuda muito, tá? Braskem também não deixa de ser muito atrativa, tá? As duas estão ali em petroquímicos, né? E o tamanho da Unipar, pessoal, dentro da América Latina, é a sexta maior em cloro e soda. Também nas Américas aqui, a sete é a maior, aí contando também com a América do Norte, tá? Sete é a maior em PVC. Maior produtor de cloro e soda da Latam, da América Latina. E segundo maior produtor de PVC da América do Sul, perdendo só pra Braskem. Tá? Então, a Braskem sempre perto aqui nos seus principais produtos só. Acho que no cloro, né? Cloro e soda não. Também cloro e soda Braskem, tá? Certo, pessoal? Bom, no filme, qual que é a continha que eu quero trazer pra vocês aqui de dividendos, né? Deixa eu jogar pra cima. O que eu fiz, pessoal? Primeiro, eu visitei o site, né? Pra saber quantas ações tem a Unipar, porque ela tem lá preferencial, ordinária, né? A, B. Então, é chato. Bom, acho que o número que eu cheguei aqui por hora, atualizado em dezembro de 2022, é de 103 milhões, 876 mil ações, tá? Aproximadamente. Lembrando que o Barsi tá por lá ainda, tá? Então, o Barsi tem 13% aqui, quase 14% das ordinárias. Então, ele tá até, pelo menos, dezembro de 2022, ele esteve. Não sei se ele já saiu. Certo, pessoal? Quando eu olho pro filme, a gente percebe que em 2022 ela fez algo não saudável, que é pagar 102% de payout. Pagou 1.3 bi de payout, enquanto que o resultado foi 1.3 milhões de lucro, mas um pouquinho menos, né? Foi 1.355 milhões e no resultado foi 1.334 milhões, tá? Então, aí, 20 milha a mais do que ela lucrou. Então, isso eu não creio que vá se repetir. Agora, a premissa que eu vou colocar pra vocês, vamos assim dizer, é de manutenção do lucro. 1.3 bi, certo? Só que aí, eu vou fazer um cálculo não em cima de 102%, mas em cima de 68%. E aí, se der tempo, a gente pode também fazer em cima de 30%. Vejam o quê? A política de dividendos... Perdão o zoom in, zoom out, pessoal. A política de dividendos da companhia é muito doida. Tá? O payout sai de 2, vai pra 20, volta pra 8, pula pra 126, cai pra 38, 14, 30, 68, 102. Ou seja, eu vou errar. Acho que todos da Faria Lima que fizerem projeções de dividendos pra Unipar vão errar, porque é muito cíclico, é muito louco, muito volátil. Não só os resultados da companhia são voláteis, mas, principalmente, a gente tá falando de uma política de dividendos volátil. Legal? Bom, feito isso, pessoal, ponto positivo, em 2022, ela fez muito caixa também. Então, a empresa aqui, como eu falei, não é um prospecto de crescimento, é de valor. A gente vai ter que ficar mais olhando aí os termos de troca, porque os clientes são mais ou menos estáveis, principalmente na parte de tratamento de água, é bem estável. Então, a continha que eu vou fazer, por exemplo, é pegar esse lucro de 1.30... 1.334 milhões. Tá? 133. 1 milhão... Aqui. Beleza. Tá? 1.334 milhões. Certo? E fazer isso vezes 68%, que foi o payout do ano passado, ano retrasado. Tá? E não 102%. Tá? Então, vamos supor que ela... Provavelmente vai errar, pessoal, porque ela nunca repetiu um payout, a não ser na casa dos 20% ali. Entre 20% e 30% ela já chegou a repetir. Tá? Então, sei lá, vamos colocar 68% primeiro. Então, vamos fazer vezes 0.68. Tá? Dá um lucro a distribuir, distribuível, né? De 90... 907 milhões. Tá? Dividindo esses 907 milhões pelo número de ações que está aqui, a gente chega a R$8,73. Tá? Então, são várias premissas que eu coloquei aqui. A primeira premissa, repete o lucro de 2022. Bom, idêntico. Dentro do ciclo macroeconômico, pessoal, olha, eu acredito que o lucro não vai variar muito em relação a 2022. Vai continuar menor que 2021, com certeza, mas não sei se vai variar muito em relação a 2022. Esse variar é para baixo. Então, eu colocaria entre 900 milhões a 1.2 bi de novo, né? 1.... Já perdi. 1.3 bi, né? Entre 900 milhões e 1.3 bi. Tá? É uma variação enorme, mas eu acho que vai ser ali, né? Torcemos para que isso aconteça? Torcemos para que isso aconteça. Legal? Então, essa é a primeira premissa. Mega... Assim, dificilmente vou acertar, mas está lá. R$8,73. Que é menor do que os R$13 divulgados, distribuídos ano passado. Isso aqui... Tá certo? Seria, então, a minha... A minha projeção. Uma outra projeção que a gente pode fazer, tá? É se, de repente, a empresa voltar aqui a 30% no ano de 2020. Tá? Ou... Ali, 38%. Tá? Vamos por 38%, que 2020 também foi um ano complexo. Então, 2018, se não me engano, ela teve 38%, isso aí, 2018. 38% de payout. Tá? Mas aí eu volto pra 2013, 14, 21. Tá? Vamos por 30%. Tá bom, pessoal? 30%. Então, a gente volta lá pro lucro. Lucro dela. E cadê? Tá aqui. Volta pro lucro. Certo? Tira. Trintinha. Dá 400 milhões aqui. 400 milhões, 200 mil. Tá? Nesses 400 milhões, 200 mil, a gente divide pela quantidade de ações que deve estar em algum lugar. Tá aqui. Tá? E aí chegamos a 3 reais e 85. Então, assim, como que nós, meros mortais, vamos ter uma distância tão grande, né? De uma projeção pra outra. Uma fala 3,85, outra fala 8,70. Então, não é fácil. Isso é uma caixinha de surpresa. Tá? Por isso que é uma empresa difícil de ser holder e mais fácil, mais amigável pra ser tático. Tá? 3 de inflação. A Unipart tem que estar. É uma empresa interessante. Tá? Uma empresa que tem caixa, baixa investimento e mercado consumidor resiliente, principalmente o setor de tratamento de água, setor alimentício. Então, aqui só tô deixando pra vocês, pessoal, coisas pra se calcular. Todos os dados aí foram pegos ou do fundamentai.com ou do próprio R da companhia. Tá? Olhando aqui pro múltiplo, pessoal, 5 vezes preço-lucro não me fala nada. Tá? Porque é uma empresa cíclica. Tá? PVP 2.82 pode cair ainda mais. Tá? Então, pouco me conta aqui. E ano passado pagou R$13,95. Não acho que vai pra lá. Então, vamos pôr R$8,70 como máximo. R$8,70 como máximo. E aí, se a gente tem R$8,70 como máximo, pessoal, vamos lá. R$8,70 e uns quebrados, né? R$1,73 eu tiro o 6%, dá um preço teto de R$6, de R$145,00. Tá? Se a gente for pra R$3,85, dá um preço teto de R$64,00. Ou seja, ambos, ela tá custando hoje R$65,00 e R$25,00. Ambos estão ou neutros, sem desconto, ou com muito desconto. legal? Mas eu acho que é bobagem fazer esse tipo de conta. Vamos ficar atentos às datas de 2022. Tá? 2022, ela pagou, ela distribuiu o data corte, né? Melhor, anunciou em abril. 2023 também, dia 20. Então, ela foi perfeita. Dia 20 é o tal dia. Tá? O pagamento também perfeito. Tá? Esse ano, em abril, ela pagou R$1,00 e... Perdão, R$1,00 e 92. Certo? R$1,00 e 91, R$1,00 e 92. Tá? Ano passado, pessoal, em abril, ela teve uma data corte só e ela pagou R$2,73. Então, R$1,00 a mais aí, aproximadamente. R$1,00 a mais. R$0,80 a mais. Certo? Então, já é um indício que nós vamos ter menos dividendos esse ano, na minha opinião. Porém, a parte boa é que os dividendos de 2022 que vieram em agosto e novembro, agosto e novembro foram os maiores. Então, o gordão deve chegar em agosto ou em novembro. O de julho deve ser menor do que o de abril agora. Deve ser menor do que o de abril. Legal? Então, abril, julho, agosto, ou só julho ou só agosto. E aí, em novembro. Tá? Novembro, grande dia. Também, grande mês para ela. Certo, pessoal? Então, aqui eu tentei trazer um pouco de curiosidade para vocês. O valor justo para o Graham a coloca em R$80,68. Hoje, ela está cotada a R$65,00. A margem de segurança é de 23%. Tá? E aí, eu vou para o Merchan aqui para vocês. Então, se vocês se interessarem, pessoal, a CDI é parceira aqui do canal. Eu sou cliente também. Sempre faço essa política. Então, para falar de alguém, eu preciso comprar esse alguém ou ser cliente de alguma maneira. na CDI, dentro de todas as carteiras que a companhia oferece e nessa assinatura que vai estar no QR Code também na descrição, vocês vão ter acesso a todas, de FIIs, BDRs, Day Trade, Criptoativo, Dividendos, etc. Tá? Eu sigo a do Clube dos Dividendos com o nome do próprio canal aqui. E as ações eu já falei para vocês quais são e o objetivo também. E todo mês tem vídeo meu aqui mostrando lá na plataforma do CDI, não é público no YouTube, tem um vídeo meu comprando e cadastrando as ordens limitadas a preços específicos. Certo? Pessoal, então aqui QR Code na telinha para vocês, CDI parceira do canal, mais uma research parceira aqui e aí eu finalizo com análise técnica. Qual que é? Aliás, eu tenho até o QR Code da CDI aqui se vocês quiserem dar um pause no vídeo. Eu deixo ela aqui e tiro já para vocês. Bom, pausem e voltem se vocês quiserem abrir conta lá. Pois bem, nos preços, pessoal, então ela pós Data Exit já está aqui ajustado o devido gráfico, quais são as minhas ordens limitadas aqui, fazendo um vídeo igual para a CDI, por exemplo, tá? Está aqui nessa faixa em laranja, em laranja, em cinza. Então começa em 5966, 5924, 5746, 556, VWOP está em 5518, linha azul, tá? Então aqui eu espero que a Unipar, tá? Chegou muito próximo, já fez aqui a mínima muito próxima da zona cinza, que já é a zona onde eu espero compras, tá? A Unipar tem como destino 6598, tá? Tem também como destino 68 e 98, 69 e 38, tá? São os principais destinos da Unipar. A coisa melhorou, o resultado veio bacana, pessoal, 74 e 88. Aonde eu me desfaço da Unipar nesse ano aqui, objetivo maior, 79 e 32, 82 e 18, 82 e 44. Esses valores todos, pessoal, lá em julho, vão se alterar, porque a gente deve ter uma data corte, ou em agosto, uma data corte, uma data X, na verdade, né? Então, só vão mudar esses parâmetros caso a distribuição de dividendos. Agora, quem está no Apocalipse, tá? E não tem problema nenhum estar, tá certo? O que a gente vai fazer? qual é a região de preços, perdão? Somente lá nos 35, pessoal. Tá? 35 e 5, 32 e 98. Mais uma queda de 50% do lucro, por exemplo. Certo? Coisa que eu não fiz a conta ali pra vocês. Indago vocês a fazerem na casa de vocês aí, pro vídeo não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Então, aqui estão os preços alvos que eu tenho e o cenário pro segundo trimestre é esse aqui, ó. Que ela aguenta até a próxima data corte entre 57 e 55 e 59. Os pontinhos estão na tela aqui, ó. Tá? E desse aguentar, volta aqui pra 65 e 98. Primeira parada. 68 e 39 e 38 segunda. 68 e 98 também, tá? E aí a última. Deu tudo certo. A gente volta a pré-data X pra 79 e 32. 82 e 18. 82 e 44. Alvo máximo pro ano. Ali eu saio, tá? Bem sucedido da carteira lá. ela me entrega tudo que eu quis pro ano. Legal, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Atualização da Unipar. Vejo vocês no próximo vídeo. Links na descrição. Agora você pode deixar o seu like ou deslike e pause agora, pessoal. E comente uma empresa pra eu analisar semana que vem. Deixe nos comentários aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.